...de muitos pais às livrarias, mas a pandemia mudou muito isso. A procura pelo material escolar ainda está pequena. Nessa época do ano, essa loja já estaria bem movimentada e com as vendas aquecidas. Mas o comportamento do consumidor mudou, com a nova rotina imposta pela pandemia. Em 20 anos de profissão, Joselene Soares nunca viu nada igual. O pessoal ainda está com medo dessa pandemia. Tem muita escola que nem soltaram o lixo escolar ainda. Então a gente está esperando na próxima semana melhorar. E dentro dessa nova realidade, muitas escolas estão com o ano letivo para começar ainda este mês. Ana Luíza foi com a filha pesquisar os preços da lista de material escolar. E não estava nem um pouco feliz com o que gastou no ano passado e que mal foi aproveitado. O ano passado eu tive um gasto muito grande. O material que eu comprei não vai servir para este ano. Quer dizer, foi um ano perdido, eu achei. Tem livro que está lacrado mesmo. Nem usei nem nada, nem atividade tem. E agora vai ter que comprar tudo de novo? É, infelizmente. E antes de sair as compras, o bom mesmo é pesquisar. É que o Procon da Paraíba encontrou produtos iguais com uma diferença de preço que chega a 400%. Um marca-texto de R$ 1,40 podendo ser encontrado do mesmo modelo e marca por R$ 7,00 em outra loja. Você pode economizar. Basta que faça uso da pesquisa. Por exemplo, no caderno brochura, foi uma diferença de quase R$ 7,00 em cada caderno. A superintendente do Procon relembra ainda que a lista de material escolar não deve conter itens de uso coletivo. E que o que foi comprado no ano passado e ficou na escola precisa ser devolvido ou aproveitado este ano. Ao final de cada ano letivo, todo o material que sobrou deve ser devolvido ao pai do aluno. Tesoura, avental, escarcela, livro paradidático, tudo o que sobrou foi ele, o pai do aluno, que pagou. Então, deve ser devolvido. Difícil, hein? Olha, daqui a pouco tem semifinal da Libertadores na tela da TV Também.